A Cigana Dizem que eu ia ser feliz Feliz não fui, feliz não sou Enquanto lhe sorrir a mocidade Pode zombar do meu penar Porém não chore Quando a feliz chegar A Cigana me enganou Dizem que eu ia ser feliz Feliz não fui, feliz não sou Feliz não sou, feliz não sou A Cigana me enganou Dizem que eu ia ser feliz Feliz não fui, feliz não sou Feliz não sou, feliz não sou Enquanto lhe sorrir a mocidade Pode zombar do meu penar Porém não chore Quando a feliz chegar A Cigana me enganou Dizem que eu ia ser feliz Feliz não fui, feliz não sou, feliz não sou Feliz não sou, feliz não sou Cigana me enganou Dizem que eu ia ser feliz Feliz não fui, feliz não fui Feliz não fui, feliz não sou Feliz não fui, feliz não sou